Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje galera a gente vai tratar de um assunto muito bom, muito top. Para mim, o melhor adubo que você vai ver na internet é até hoje. Vou estar ensinando para vocês o melhor adubo orgânico e líquido que vocês vão ver na internet até hoje. E no final do vídeo vou estar mostrando duas plantas que eu utilizei e não utilizei o adubo para vocês fazerem a comparação no final do vídeo. Galera, para o vídeo de hoje já vai pegando aí os ingredientes necessários para essa primeira etapa, que é banana, casca de ovos, frango, o osso do frango aí, o osso do frango. Se tiver também um pedacinho de carne aí você pode ter também que vai servir para o adubo. Beleza? Vamos lá para a primeira parte. Bom, galera, como eu disse para vocês, aí está aí, ó. Casca de banana, osso de frango, casca de ovos. Eu não vou estar utilizando a carne aqui, mas se você tiver um pedacinho de carne aí é muito bom, porque aqui vamos ter a banana que é rica, a casca da banana, que é rica em fósforo e potássio. Vamos ter a casca de ovos, que é rica em cálcio, o osso do frango, que é rico em cálcio e fósforo. E se você tiver um pedacinho da carne vai ser importante porque a carne é rica em nitrogênio e potássio. Beleza? Vocês vão precisar disso aí. Vão precisar também de um pouco de água e o lidificador, para estar batendo tudo isso aqui. Pegando o lidificador aí, pode estar jogando tudo aí dentro do lidificador. Não está batendo aí esses ingredientes. Deixa eu bater por cerca de uns 4 minutos. Vocês podem ver, já mudou a coloração aí. Quando estiver bem triturado, agora você usa peneira velha, você não está utilizando mais e corta o pétil pela metade acima de um litro e depois agora é só coar. Bom galera, depois de coado aí, vamos para o próximo passo. Não vai precisar de nada para bater não, só de um balde aí que vocês vão precisar. Então vamos para o próximo passo aí, a segunda parte aí, para preparar o melhor adubo aí que você vai ver aí na internet aí. Vai dar um resultado surpreendente aí nas suas plantas. Beleza? Vamos acompanhar. Já deixe seu like, deixe seu gostei aí, deixe seu comentário aí. Se você quer mais assuntos sobre adubos, sobre inseticidas aí caseiros aí caseiros e deixe aí nos comentários que a gente vai estar aí produzindo alguns vídeos aí nesses assuntos aí para vocês, beleza? Então vamos para o próximo passo. Bom, essa segunda parte a gente vai precisar de esterco de galinha, cinza de madeira e borra de café. A esterco de galinha é rica em nitrogênio e potássio. A borra de café tem cerca de 1 a 4% de nitrogênio. E a cinza é rica em potássio. Agora vamos estar misturando a água aí, misturando aí os três ingredientes aí da segunda parte aí do melhor adubo aí que você vai ver na internet. Aqui eu estou utilizando um pedaço de ferro aí, mas se você tiver aí um pedaço de madeira aí, você pode estar utilizando aí. Vai misturando bem, misturar bem para absorver a quantidade máxima de nutrientes aí de cada ingrediente aqui dessa água. Pode misturar bem aí. Depois de bem misturado, você vai estar aí coando também a segunda parte aí do adubo. Bem galera, a segunda parte coada, vamos lá agora aí para o processo final aí desse poderoso. adubo aí. Bom galera, depois dos dois aí bem adiantados aí, já os dois já feitos aí e já coados aí, vamos aí para o próximo passo e finalizando aí esse adubo. Para esse próximo passo aí você vai ter que ter uma garrafa pet aí, com quase meio litro de água aí e as duas soluções e um funil. A gente vai estar colocando o funil e vai estar também despejando por partes iguais, primeiro a primeira solução e agora a segunda. Uma observação galera, só enche até esse ponto. Por que? Porque quando você fechar, vai ocorrer a fermentação. Aí você só pode encher até esse ponto aí, no final do vídeo eu vou estar explicando aí, direitinho. Tá aí galera, tá pronto o adubo. O porquê que eu não completei até em cima aqui no meu adubo líquido. Por quê? Porque a cada um dia, você vai ter que estar abrindo aqui a garrafa. Vai estar ocorrendo a fermentação. Então a cada um dia, você vem e abre a garrafa e fecha novamente. Você vai ficar aqui oito dias fazendo esse processo. No oitavo dia aí, seu adubo vai estar pronto aí para você estar utilizando aí. Então cada dia, você chega, abre seu patch e depois fecha novamente durante oito dias, a partir do momento que você fez o seu adubo. Depois dos oito dias, você deixando o seu adubo lá quieto no canto, vai estar pronto aí, adubo líquido. Agora, só deixar ele aí no cantinho e esperar. Bom galera, eu vou estar mostrando para vocês aí as verduras aqui que eu utilizei o adubo e a que eu não utilizei. Vocês podem estar olhando aí no fundo. Tá aí minhas hortas aí. Tô molhando elas aí agora. Vocês podem ver a hipotência da tela do sombreamento aí, que é três horas da tarde. E eu tô molhando aí normalmente aí, sem estar prejudicando aí meus alfaces. Minha produção de alface aí. E vou estar demonstrando para vocês aí agora. Vou estar arrancando duas aqui. Uma que eu não utilizei e a outra que eu utilizei. E vou estar colocando aí uma do lado da outra para vocês fazerem a comparação. Beleza? Bom galera, aí ó, acabei de retirar ali. Ela tá fresquinha. Deixa eu ver quebrando a ponta dessa aqui. Tá aí a cenoura que eu utilizei com o adubo e a que eu não utilizei. Aqui dá para vocês verem bem a diferença e como esse adubo é poderoso. Vou estar pegando aqui para vocês. Olha a diferença aí. Da cenoura que eu utilizei e da cenoura que eu não utilizei. Até mesmo, galera, na folhagem. Na folhagem dessa aqui, ó. Para aquela ali, ó. Então é isso, galera. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Somente aí o que vocês acharam desse vídeo. E tá aí, ó. O resultado aí. Comprovado aí a diferença. Entre uma que foi utilizada, o poderoso adubo orgânico. E a outra que não foi utilizada. A diferença para vocês, ao mesmo tempo de planta ter as duas, foi plantada na mesma época. O canal Agricultura em Fox, que se mete por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu gostei. Comente e se inscreva. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.